Então, o que é que eu percebo hoje em dia é que para o cara vender, por exemplo, um curso de APH, hoje em dia é muito comum que o cara querem fazer oba-oba. Então, o normal que o pessoal está botando como normal muitas vezes em algumas cidades, em alguns cursos, é pegar o cara para sair correndo na rua, pulando muro, passando debaixo de buraco, rodando, não sei o que lá, e inventa um marabalismo, o cara entra no curso Toma Pagar Flexão, fazer polichinelo, fazer isso que lá, e não tem nada de errado com isso, eu só não vejo isso como a prioridade. Muitas vezes o cara tem mais ralação e menos conteúdo, eu acho que o importante mesmo para formar um cara, que ele manje, que ele entenda de urgência e emergência, eu não sou dono da verdade, entenda que eu não sou dono da verdade, mas, claro, eu tenho a consciência hoje que eu preciso buscar conhecimento constantemente, porque as coisas mudam constantemente, está saindo novas evidências, artigos científicos, cada vez mais atualizações de livro, o cara olhar lá, estudar, debater com colegas, eu acho que isso cresce, e não só simplesmente correr pular muro, fazer flex, sei lá, fazer flexão, pagar flexão, como é que chama, e achar que está aprendendo APH, e o que acontece é que muitas vezes está se formando ignorantes do APH, são pessoas que talvez tenham o nome lá de emergência, socorrista, bombeiro de resgate, não sei o que lá, e acha que já sabe de tudo, muitas vezes acaba propagando conhecimento que não viu num livro, mas que algum instrutor, algum professor falou sobre, disse que estava no livro, o cara não disse que estava no livro e afirma com uma verdade absoluta, eu acho que...